Música Baixa o bumbum no R1 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 Mulher, ô mulher, ô mulher tu pode vir, tu tá cheia de tesão Se lirinha no papo reto, reto é de lança pra tu O uixi, a marula e também tem Red Bull Pra mulher, pra mulher, pra mulher mexer o bumbum Vai, baixo bumbum, baixo bumbum, baixo bumbum no R1 Baixa o bumbum, baixa o bumbum, baixa o bumbum, baixa o bumbum da R1 Baixa o bumbum da R1, baixa o bumbum da R1 Quica no meu camaro, senta no meu camaro Tô no meu camaro, foi quica no meu camaro Ô mulher, ô mulher, ô mulher, tu pode vir Tudo cheia de tesão